Bom, hoje eu vou estar falando um pouco como escolher bem as suas amizades. Aquele parceiro de balada, aquele seu amigo de escola, de faculdade, do trabalho. Aquele cara que está sempre com você, passando os melhores e os piores momentos. Você tem bons amigos? Você acha que o amigo que você tem é verdadeiro? Então preste atenção nesse vídeo até o final para você descobrir o que é uma amizade de verdade. Bom, amigo de verdade é aquele que te apoia nos momentos ruins e bons. Aquele amigo que não bate de frente nas coisas que você quer fazer. Por exemplo, eu estava num jantar de fim de ano na casa dos parentes, todo mundo reunido ali, comendo, bebendo, aquela coisa boa. Mas naquele momento eu estava um pouco de dieta, não aquela dieta neurótica assim. Mas mais ou menos assim, não estava comendo coisa gordurosa, nem bebendo refrigerante. E aqueles meus amigos, todo mundo, ficava insistindo para mim. Não, vem comer, não sei o que, vamos participar também, vem beber refrigerante, vem comer aqui com a gente, para de ser besta, vem, vamos participar. E eu dizia que não, obrigado que eu estava de dieta, eu não queria estragar aquela minha dieta que eu estava passando as semanas. Mas eles insistiam para mim ir comer, até que eu tive que ir, para até não ficar uma situação chata. Mas é esse ponto que eu quero passar para você. Um amigo de verdade, você acha que ele te chamaria para comer alguma coisa que você não quer, sendo que ele está vendo que você está de dieta, ele vai bater de frente com você nesse ponto? Não, um amigo de verdade, ele vai entender esse seu lado, ele vai falar, não, você está de dieta, tudo bem, então vem comer uma coisa aqui mais leve, tem isso aqui para você comer, ou tem isso aqui. Isso é só um exemplo, não precisa ser necessariamente na dieta, com o amigo te ajudar, mas em todos os aspectos da vida. Outra vez também eu estava em casa, numa sexta-feira à noite, e um amigo meu me liga, chamando para ir no rodízio de pizza. Eu expliquei que eu estava de dieta, entrei na academia agora e não queria estragar tudo, mas mesmo assim ele insistiu. Ele falou, vamos, para de ser besta, vamos aí curtir, a vida é uma só, vamos comer e beber. Ou seja, ele não está ajudando você com o seu objetivo, que é entrar numa dieta e ter um corpo mais saudável, ele está batendo de frente com isso. Ou seja, tudo que você quer fazer, ele quer fazer o contrário, então você tem que rever o tipo de amigo que você tem, se ele está te ajudando ou te prejudicando. Um amigo de verdade, em vez de ele te chamar para ir no rodízio de pizza, sabendo que você está de dieta, ele chama você ou para ir jogar futebol, ou para ir praticar algum esporte, ou sair com a galera, fazer alguma coisa que não bata de frente com aquilo que você está tentando fazer. É a mesma coisa na balada, aquele amigo que vai com você para a balada, aí chega lá, você vê uma amiga bonita, aí você pede a opinião dele. Você pergunta, ó, estou vendo aquela menina ali, você acha que compensa eu chegar nela e conversar com ela? Ele pega, em vez de ele incentivar você a chegar na menina, ele desanima você, ele fala, não, aquela menina lá não vira não, nem vai nela. Nem chega que você não tem chance. Ou seja, ele está te desanimando, em vez de incentivar você. Então, reveja as suas amizades. Até mesmo tem uns amigos que vai com a gente para a balada e chega numa menina bonita, a gente quer conquistar, a gente pede a ajuda dele. Ele fala, não, não compense naquela menina, não vira, você vai tomar fora, é melhor você ficar de boa. Ou seja, ele não incentiva você a chegar na menina. Tem amigo que até mesmo quando você vira as costas, 15 minutos depois, ele está naquela menina que você falou que queria. Ele chegou nela, está abraçado com ela, tentando conquistar ela. Ou seja, você demonstrou interesse naquela mulher, ele falou para você não ir e 15 minutos depois, estava lá ele em cima da mulher. Ou seja, esse é um tipo de amizade que você quer para você? Você tem que rever os seus conceitos e selecionar amigos de verdade. Mas o que é um amigo de verdade? Um amigo de verdade, em vez de ele desanimar você a chegar naquela garota, ele dá um incentivo para você chegar nela. Ele fala, não, pode ir, você é um cara legal, você tem tudo para conquistar aquela menina, então não tem por que você ficar com medo. Ou até mesmo quando tem duas amigas lá na balada, ele chega com você para distrair a amiga dela enquanto você conversa com a outra. Isso sim, é um amigo verdadeiro. Então, esse vídeo era para estar passando para você um pouco sobre como escolher as suas amizades, se você está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Eu espero que tenha gostado desse vídeo e se você ainda não faz parte da minha lista VIP, faça já clicando no link abaixo desse vídeo, onde eu envio dicas inéditas por e-mail. É bem legal, deixe lá o seu melhor e-mail e vá para a sua caixa de entrada para você estar confirmando. Bom, adicione esse vídeo aos favoritos, eu sempre venho pedindo isso aqui no canal, se você gosta realmente. E não esqueça de deixar o seu comentário, isso me ajuda bastante. Beleza? Eu espero você então no vídeo da semana que vem, aqui quem fala é o Cauê, um abraço, até a próxima. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Manual do Homem. Gostou? Deixe o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo. Eu espero você no vídeo da semana que vem, que está muito bom. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.